Só vamos, filho, escutar a música do Diogo Defante, do padeiro viciado em reproduzir órgãos sexuais masculinos, só vamos. Padeiro. Acorda bem cedo, ele abre a padaria, molda seus pães em formato de pinto. Desde pequeno, não perde essa mania, pênis é seu maior vício. No colégio, ele desenhava rolas em seu caderno. Nessa fissura tão louca, por jeba que sempre foi um mistério. Meu Deus. É o padeiro viciado em órgão reprodutor masculino. Virou um pargão do nada. Padeiro viciado em órgão reprodutor masculino. A clientela adora seus pães em forma de broa escrotal. O tanto de gente pra comprar. Eu vou ficar muito triste se ele não colocar em pelo, Lucas, e no telismo, que eles marcaram de gravar junto, né? O pelo. Com dois sonhos e um pão bengala, informa-lhe um belo de um bar. No colégio, ele desenhava rolas em seu caderno. Nessa fissura tão louca, por jeba que sempre foi um mistério. Padeiro viciado em órgão reprodutor masculino. Padeiro viciado em órgão reprodutor masculino. Meu Deus, o tamanho desse! Ele sofria calado, tentando esconder sua verdadeira faceta Chamava de Jairo, Pinguelo, Saulo e Bembalarizinho E até de Vampir Fadeiro, viciado em órgão reprodutor Masculino Fadeiro, viciado em órgão reprodutor Masculino M é um fadeiro Fadeiro, viciado em um bimbo M gosta de um caume Ah, se gosta Fadeiro Meu porra Caralho 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 Se essa não é uma referência que o próximo vai ser Pelo? Será? Será? Eu gosto da música Pelo, mano É a minha favorita Me pera Ah, ficou muito bom o Defanto canta bem, né, mano? Fica que o Defanto canta bem, né, pô? Ó o Pão de Pato aqui É porque ele cantou lá, né? Porque ele cantou lá Minha favorita é que o Defanto é um gênio e compre... Não, mas a gente já sabe, pô Aqui é os caras, 100% hypado pelo clipe de Pelo Quem não tá? Quem não tá? E é pra ter o look, né? Pera aí Eu tô gostando dos clipes Tô gostando dos clipes Tá muito bem feito Eu gosto do Defanto também É foda Mas é isso Acabamos, rapaziada Bom dia